Fala galera, aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando o que aconteceria se Tanjiro Kamado se tornasse o Hashira da água. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço que fique até o final do vídeo, deixe o likezão, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. A meta de visualização é 10 mil visualizações e de mil likes, eu conto com a ajuda de todos vocês. Falado tudo isso, bora começar. Galera, para você se tornar um Hashira em Kimetsu no Yaiba, existe aí duas regras, é isso mesmo, duas regras. Qual é a primeira regra, Bucky? No caso, a primeira regra é você matar 50 demônios, é isso mesmo, 50 Onis para você aí se tornar um Hashira. Matando 50 demônios, você se torna um Hashira. A segunda tarefa, no meu ver, é a mais difícil, é você matando um dos 12 Kizuki. No caso aí são os grandes vilões de Kimetsu no Yaiba, são os Onis de nível mais alto do universo desse anime. Eles são aí relacionados mais poderosos aí de Muzan e se endividem em duas categorias, as luas inferiores e luas superiores. Então, tendo seis luas inferiores e seis luas superiores, completando aí 12. Então, por isso, nome os 12 Kizuki. Ah, Bucky, então quer dizer se independente de você matando uma lua inferior ou uma lua superior, você se torna um Hashira? Sim. E no caso, vimos aí que no sétimo arco, aí a lua inferior de número 1 em Moon foi morta aí pro Tanjiro Kamado. Mas peraí, Bucky, teve a lua inferior de número 5, o Rui, na primeira temporada. Galera, quem matou aí esse, o Rui, a lua inferior de número 5, foi Gil Tomioka, o pilar da água. Por mais que Tanjiro teve aquela cena toda, teve aquela coisa linda, aquela luta maravilhosa, quem finalizou esse demônio foi Gil Tomioka. E a lua inferior de número 1, aí no caso, o Emu, quem finalizou foi Tanjiro Kamado. Ah, Bucky, mas no caso, quem ajudou também foi o Inosuke, pelo que a gente viu no filme. Sim, mas quem finalizou, quem deu o último golpe, foi Tanjiro Kamado. Então, digamos assim, a maioria dos créditos, 80% dos créditos aí da morte da lua inferior de número 1 foi pra Tanjiro Kamado. Então, no oitavo arco, era obrigatoriamente aí, digamos, nas regras dos caçadores, Tanjiro Kamado se tornar um Hashira. E seria muito, mas muito interessante, por questões também, da sua irmã estar sendo, digamos, entre aspas, perseguidas pelos próprios caçadores de demônios. Por ter aí, uma certa prorocracia. E no caso assim, estaria melhorando e muito a vida de Tanjiro Kamado. Porque ele ia ser visto aí, por outras pessoas, e isso seria muito bom, muito bom também, até para o desenvolvimento do personagem. Eu confesso a vocês que não vi a hora aí, quando eu estava lendo o mangá, dele se tornar aí um Hashira. Mas se vocês me perguntam, porque ele vai se tornar um Hashira? Galera, eu não posso responder essa pergunta, porque nem todo mundo leu o mangá, assim como eu. E também como você aí, que deve estar dando uma certa risada. Mas assim, seria muito, muito interessante, porque seria o primeiro Hashira que domina aí duas respiração. No caso aí, Tanjiro, ele domina a respiração da água e também a respiração do sol. Lembrando a todos, galera, só tirando uma dúvida. A respiração da água, dizem aí, digamos, boatos, que é a respiração mais fácil de ser dominada. A maioria dos caçadores de demônios, a primeira dominação, na verdade, é a dominação que eles aprendem mais rápido e vai de 100 aprendizes. Desses 100, 80% aprendem a respiração da água, por ser a respiração mais fácil de aprender. Então assim, galera, tendo no oitavo arco, possivelmente Tanjiro nem teria ido atrás de Tenguzui para estar tendo esse oitavo arco. Ele, como o Hashira, poderia estar fazendo outra missão. Porque o que eu percebi em Kimetsu no Yaiba, os Hashira aí, os caçadores mais fortes, eles não andam junto. Eles andam todos separados. Todos têm uma missão específica e assim tem a ajuda de outros caçadores inferiores a ele. Então Tanjiro Kamado, no oitavo arco, aí sendo o Hashira. E possivelmente, ele estando aí com Inosuke e Zenitsu, trazendo eles para perto, possivelmente o oitavo arco não existiria. Na verdade, podia existir, mas aí seria só Tenguzui indo aí para o distrito do entretenimento, digamos aí que sozinho. Então poderia acontecer várias fatalidades em relação a isso. Mais um ponto positivo, galera, é que no caso aí Tanjiro poderia ter aprendizes. É isso mesmo, ele poderia ter aprendizes e ensinar a respiração aí do sol para assim também ter descendentes. Porque o último dominador aí da respiração do sol foi Tanjiro Kamado. E ele tendo aí, sendo um pilar, na verdade, ele poderia ter aprendizes e passar essa respiração do sol para outros caçadores. Galera, comenta aí se vocês querem estar vendo aí Tanjiro Kamado futuramente como o Hashira. Em Kimetsu no Yaiba, em Fanart, enfim, em qualquer situação. Beleza? Galera, aí eu vou deixar aí o primeiro comentário da descrição aí nesse vídeo, o meu Instagram. Bucky, tem Instagram agora? Sim, eu comecei a criar aí o Instagram aqui do canal para vocês não perderem nenhuma notícia aqui do canal do Bucky e do mundo dos animes. Bucky, qual é o arroba para conseguir você? Galera, é tudo junto. Arroba, canal do Bucky. Eu vou deixar aí o primeiro, digamos, eu não vou deixar o link. Eu vou deixar o primeiro comentário aí na descrição, em cima do link do Discord. E em falar nisso, o primeiro link aí, galera, é o grupo do Discord do canal do Bucky. E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Eu conto com a ajuda, galera, de todos vocês. E futuramente aqui, digamos futuramente não, breve, eu estarei divulgando outros canais. Então, assim, me segue lá no Instagram que eu vou estar sempre trazendo novidades. E futuramente, quando eu tiver sorteio, eu vou fazer todo pelo Instagram. Então, conto com a participação de vocês e vocês seguindo lá o canal do Bucky. Lembrando, arroba, canal do Bucky. Eu vou mandar um salve aqui rapidinho, galera, para o pessoal que comentou no meu vídeo anterior. Um salve para o Anderson Wake. Um salve para o tio Zenitsu, para a Shinobu Baiana, para a Kiara, para o Gui Uchiha, para o Kelvin HX Play, para o Moishiro Tokito, para a Tatura Olaba, para o Francisco Cabral dos Santos, para o Moisés Alves, para o Haku, para o Arthur Mikaelson, para o Luiz Santos, para o Kaique Brito, para o Vaco Somber e aí o último, Senhorita Cocho. Um salve para todos vocês. Se vocês querem salve no próximo vídeo, é só deixar aí seu nome nos comentários. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Me ajuda bastante, galera, com like para estar trazendo mais vídeos desse tipo para todos vocês. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.